Principalmente quando criança, que a mente é aberta e vai absorvendo as informações muito fácil Ela ouviu, assim, dos pais Ah, mas a gente é tudo gordinho, não tem como mudar Mas a academia é chata Então tudo isso vai ficando E aí o que acontece? Ela começa a fazer academia, começa a fazer dieta Mas ela se auto-sabota Não acreditando, né? Ela até começa, por exemplo, uma, duas semanas Mas ela desiste muito fácil Porque quando ela tá lá mudando A mente dela é como se fosse a vozinha, que eu chamo de Magda Que é aquela vozinha do Marco que diz Não, desiste, é muito difícil Ou se é gordinha mesmo, é difícil de mudar E aí quando vê, ela desiste E também porque ela não realinhou, não reformulou a auto-imagem dela Então o que acontece? A menina que é gordinha E ela começa a fazer exercício, começa a ir na academia E aí quando vê, ela tá se auto-sabotando e desiste Até começa a emagrecer Mas na mente dela, ela ainda se vê gorda É a auto-imagem dela, a forma como ela se vê Então inconscientemente, ela vai tomar ações Pra voltar sempre àquela imagem que tem na mente dela Então pra tu começar a mudar do lado de fora Tu tem que primeiro mudar dentro, a forma que tu se vê Então pra tu começar a mudar dentro, a forma que tu se vê Tchau